Aí você fala assim, doutor Renan, mas qual que é a ligação do emagrecimento rápido com o efeito sanfona? Porque o grande medo do emagrecimento rápido é você ter o reganho de peso rápido depois. Sabe por quê? Porque vocês buscam sim o emagrecimento rápido, só que a forma que vocês buscam o emagrecimento rápido é através de estratégias imediatistas. Você começa a fazer uma dieta low carb, quer dizer, você acha que é low carb por conta própria, você corta o carboidrato, você passa a comer só folha e proteína no almoço e no jantar, você começa a fazer jejum desenfreadamente de 24 horas todos os dias, achando que isso vai te proporcionar emagrecimento definitivo, e você esquece dos três pilares fundamentais para que você tenha o emagrecimento definitivo. Você tem que ter uma alimentação direcionada, calculada para o seu objetivo de emagrecimento, você tem que cuidar da sua mente, você tem que mudar os seus hábitos mentais. Porque se você coloca na sua cabeça essas estratégias imediatistas como a solução mais uma vez para o emagrecimento, então eu digo para você, você ainda está com essa mente de gordinha. Você acha que sabe de tudo, você acha que só porque você já fez várias dietas, você não precisa de ajuda profissional, você acha que só porque você já conseguiu emagrecer uma vez lá no passado, você vai conseguir novamente sozinha com o conhecimento que você tem. Então vamos mudar isso, vamos deletar todos esses conceitos pré-estabelecidos que você tem sobre alimentação, sobre saúde, sobre medicação, sobre hormônios e sobre estratégias loucas que vocês fazem. Começando por aí, a gente começa a instalar cada vez mais conceitos positivos, conceitos reais, e o que funciona de fato no emagrecimento. Então, quando eu falo sobre cuidar da alimentação, dos seus problemas hormonais, mudar a sua mente, eu não estou falando que você tem que ter paciência, que você vai emagrecer muito lentamente. Claro que não, eu quero que você perca peso, porque eu sei que perder peso vai te motivar. Quem é que gosta de perder um quilo no mês? Ninguém gosta de perder um quilo no mês, isso é totalmente desmotivador. Mas eu preciso te alertar, que se você seguir o caminho errado, você vai sim sofrer o efeito sanfona, porque a relação de emagrecimento rápido com o efeito sanfona, ela existe, desde que você faça e siga o caminho errado, tá bom? E a partir do momento que você tem independência no emagrecimento, você sabe tudo o que você precisa saber sobre alimentação, sobre saúde, sobre hormônios, quais os seus problemas e quais alimentos você não pode consumir, dependendo de quais problemas você apresenta. Quando eu trago a consciência, você fica sabendo dessas coisas, você absorve esse conhecimento, fica muito mais difícil de você se auto-sabotar. Ok? Então você só vai ter o reganho de peso quando você tem um emagrecimento rápido, se você utilizar de estratégias imediatistas sem seguir esses três fatores. Ciclagem de dietas, mudança de... Cuidado com a base hormonal metabólica e mudança de mentalidade.